Você de casa de volta com o programa Segredos do Chefe aqui pela telinha da TV Tambaú. A gente voltou só realmente para encerrar o programa e mostrar para você esse delicioso espaguete gratinado. Gente, fala sério, é ou não é para fazer bonito no final de semana junto com a família? Então não vai esquecer que todas as receitas você encontra lá no nosso blog. É só você acessar www.segredosdochefe.com.br A você de casa, beijo do coração, muito obrigado pelo carinho e pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!